Fala, galera! Esse aqui é mais um podcast do Biwan e hoje a gente vai falar sobre dança. Hoje eu tô aqui com duas pessoas super entendidas do assunto e eu vou deixar que elas se apresentem pra vocês. Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Joyce. Podem me chamar de Joy. Eu tenho 19 anos e eu sou do Biwan, da Igreja Baixa Atitude e no momento sou liderando o Biwan Dance, que é o nosso grupo de dança. Oi, gente! Meu nome é Giovanna, eu tenho 17 anos e eu tô ajudando a Joyce a liderar o Biwan Dance, então sou co-líder junto com ela e é isso. Então, meninas, tô muito feliz de receber vocês aqui no podcast do Biwan e eu quero saber de vocês, eu tenho assim mil coisas que eu quero saber sobre o Biwan Dance, sobre toda a história, mas no primeiro momento aqui eu quero saber o que vocês entendem como dança na igreja e dança de uma forma geral. Como vocês definiriam isso? Eu acho que, como eu tava falando com a Gi antes, é... Tipo, Deus é o criador, né? Tipo, então ele é uma pessoa extremamente artística, sabe? Criativa, né? E a gente tem essas capacidades por conta dele, né? Ele dá os dons pra cada um e a gente... Nós somos todos igualmente criativos. E o que a gente vê hoje em dia da dança é que você vê mais um mundo usando da dança, usando de algo criado por Deus. Claro, tudo é criado por Deus, né? Mas a gente vê mais um mundo inserido nisso, explorando, sabe? Do que a igreja, infelizmente. Assim, a igreja cada vez tá aumentando mais o alcance, as músicas também, sabe? Mas hoje em dia a gente vê mais lá. Tanto é que muitas pessoas dançam, entram pra igreja e nem pensam em usar a dança pra Deus, sabe? É, e eu acho que é uma coisa que Deus realmente dá pra cada um de uma forma muito especial, sabe? É um dom mesmo. E cada um no seu estilo, sabe? Uns vão dançar mais hip hop, outros mais jazz, outros mais balé. Mas Deus vai usando naquilo, sabe? O importante é impactar pessoas mesmo e levar o amor de Deus. Então, acho que independente do estilo que for, isso é um dom mesmo, que Deus dá pra cada um, sabe? Exatamente. E esses estilos que vocês falaram, né? Cada um, que a Gi falou, cada um usa um estilo. A gente pode, então, definir o que as pessoas chamam, na internet principalmente, como dança profética. Aquela galera que faz mais uma parada que parece que é mais voltada pra um balé. Que tem o véu, que tem o vaso. E pra vocês que estão escutando, o B1 Dance é uma parada mais pesadona, né? É mais voltado pro street dance, pro hip hop. E como é que vocês enxergam essas diferenças? Vocês acham que existe uma diferença no espiritual tão gritante entre as duas danças? Ou vocês encaram como algo que tem o mesmo peso? Eu acho que espiritualmente tem o mesmo peso, né? Eu acho meio chato as pessoas classificarem, tipo, nossa, aquilo ali que dançam durante o culto ou o voo é dança profética. Eu acho que toda dança é profética, porque qualquer coisa você pode usar pro reino, entendeu? Então, todos os estilos de dança são, né? É, exatamente. Eu acho que Deus se manifesta em todos os estilos, como eu falei antes. Então, eu acho que não só esse estilo que o povo já tá acostumado a assistir dentro da igreja, mas como outros estilos. É normal ter outros estilos dentro da igreja, sabe? Isso é normal. A gente tá tentando, tipo, cada vez mais abrangir outros estilos, né? Como eu e a gente lidera, a gente veio do hip hop, a gente começou a dançar juntas, né? Tipo, numa academia no mundo mesmo e tal. Acaba que é o que a gente tem mais facilidade. Mas como a gente também tá crescendo, a gente também tem que estudar, a gente também tem que aprimorar a nossa técnica, o B1 Dance tá ficando com muitos estilos diferentes, né? A gente já dançou passinho, a gente já dançou balé, a gente já dançou sapateado. Não, isso foi incrível. Eu vi isso, eu fiquei assim. É, e eu acho que isso é bom, porque a gente consegue abraçar mais pessoas, sabe? Não fica tão exclusivo, sabe? Tipo, ah, essa pessoa, dança hip hop, então ela pode entrar. Essa aqui não pode. Não, a gente consegue abraçar todo mundo. É, jazz contemporâneo, dança africana. É, é verdade. A gente coloca um negócio muito... Agora é circo também. Ai, eu amo, gente. Meu sonho de fazerem um negócio daquele de pano, assim, no meio de uma conferência. Ai, nossa, assim, cara. Eu comecei a fazer circo agora, né? Isso tá também pra me ajudar, né? Tipo, a servir. Eu tô fazendo uma companhia cristal, eu tô, tipo, amando. E, cara, pra mim, tem que trazer ano que vem, o Sam, eu não sei. A gente tem que trazer esses negócios meio doidos pra galera subir em cima, sabe? Porque, ai, cara, é muito incrível. E, tipo, é incrível como a gente sente a presença de Deus em todas essas coisas. E são de formas diferentes, mas o peso espiritual, tipo, continua sendo o mesmo, sabe? Grande, sabe? É, e eu acho que uma modalidade complementa a outra. Então, tipo, eu faço mais de uma modalidade. Então, tipo, a partir do momento que eu comecei a fazer sapateada, a minha musicalidade ficou muito melhor. Então vai desenvolvendo as outras áreas. E por isso que a gente trabalha tanta coisa no B1, né? A gente consegue juntar essas áreas e fazer algo bem legal. Porque, realmente, uma vai aprimorando a outra. É, e é um grupo, né? Cada um tem suas individualidades. Então a gente tenta, realmente, abraçar todo mundo pra que ninguém se sinta de fora. E, assim, isso nem tava na pauta, né? Mas eu vou perguntar, porque fiquei curiosa agora. Vocês têm algum testemunho de algo que aconteceu com vocês enquanto dançando na igreja? Ou algo que alguém recebeu através da dança? Vocês têm alguma história, assim, pra contar sobre isso? Assim, que eu lembro, tem três. Assim, não, tem mais, né? Mas que é no momento que eu tô lembrando. Na B1 Conference, ano passado, a gente dançou a mesma montagem em dois dias. Um foi bem na abertura e o outro foi no sábado. Quase terminando, né? E a gente dançou tudo igual. A gente só mudou uma coisa na roupa e tal, né? Mas tava todo mundo muito nervoso pra quarta-feira, né? Todo mundo muito nervoso. Eu tava nervosa. E ficou muito bom. Realmente ficou muito bom. Erraram só em iluminação, né? Mas de resto, ficou muito tranquilo. E tudo bem. E aí, chegou no sábado. E, cara, eu senti a presença de Deus muito diferente. Porque eu acho que isso não foi só comigo. Eu acho que foi com todo mundo. A gente, claramente, dá pra ver na filmagem. A gente tá muito mais feliz. A gente tá muito mais aberto. É, tipo, foi ali que eu senti pela primeira vez o Espírito Santo dançando junto comigo, sabe? Eu falei, nossa, cara, que coisa doida. E eu errei várias vezes. Coisa que eu não tinha errado no primeiro dia. Eu errei muito, muito mesmo. E, tecnicamente, quando você repete a coreografia, é quando você costuma não cometer tantos erros, né? Exatamente. Mas, tipo, assim, eu tava tão extasiada, tá ligado? Que, tipo, eu nem ligo. Assim, hoje em dia, é claro que vem aquele negocinho que eu já avanço pra não ver o erro, entendeu? Quando eu tô assistindo o vídeo. Só pra não ficar nervosa. Mas, tipo, pô, cara, foi incrível. E, tipo, toda vez que eu penso em desistir, porque, cara, a gente tem que falar disso, né? É complicado. E liderar também é complicado. Quando o antigo líder passou pra gente, tipo assim, foi muito no susto. Então, e meio que não tinha outra pessoa, sabe? Então, era a gente ou não teria, sabe? Não iria pra frente, né? Exatamente. Então, foi muito no susto. E, cara, é muito difícil. Porque, fora a parte espiritual, você tem a parte, tipo assim, de planejamento, né? Que nem todo ministério tem. Mas também tem a parte, tipo, prática, né? Tipo, de tá tendo que criar o tempo todo, sabe? Então, várias vezes eu penso... Eu, atualmente não, né? Mas várias vezes eu já pensei em desistir. E, cara, toda vez que eu penso, eu vejo esse vídeo e eu lembro da presença incrível que teve de Espírito Santo ali, sabe? É, isso de desistir é algo bem sério, assim, sabe? Porque na dança, às vezes vai ser frustrante, sabe? Nem sempre você vai conseguir fazer aquele passo. Você vai ficar... Ai, meu Deus, eu não consegui. Por quê? Eu não sirvo pra isso. Ai, Jesus, me salva. Mas, assim, quando a gente, de fato, tem no coração de que você tá fazendo isso pra Deus e que as pessoas estão sendo impactadas pelo que você está fazendo, cara, isso não tem preço, sabe? Então, isso realmente motiva você a continuar a tentar de novo. Porque, realmente, é algo que frustra. Mas, quando você tem, de fato, isso dentro de você, você consegue passar por cima disso, sabe? É, exatamente. E outra experiência que eu tive, que também foi recentemente, eu postei um vídeo no meu Instagram, nessa quarentena. Eu não era muito de postar vídeo, né? Mas eu queria, mas é algo que dá trabalho, né? E aí, a gente tava com o tempo livre, aí eu gravei uma música cristã, em inglês, muito bonitinha, né? Que a Larissa passou pra mim. E aí, cara, quando eu postei uma amiga minha, que eu conheci ela no mundo, e que ela tinha se convertido há pouco tempo, ela, tipo, ela veio, assim, comigo no WhatsApp e falou, cara, Deus acabou de falar comigo pelo seu vídeo e ele tá falando que meu lugar é no Biondance. E, tipo, cara, até na conferência no passado aconteceu isso, das pessoas, tipo, verem a impressão e, tipo, assim, procurarem a gente e falarem, cara, Deus quer destravar o cidadão sem mim, sabe? Eu tenho que fazer parte disso. É, total. Eu também já presenciei coisas desse tipo, da pessoa virar pra mim e falar, ai, como é que é esse negócio do Biondance, eu vi vocês, realmente foi muito bom, realmente eu senti muito, porque a gente já dançou o Splendid do Amor, que é uma música do Bion Music, e, assim, a galera gostou demais, sabe? Porque teve muita emoção. Foi a que mais gostaram, eu acho. É, teve muita emoção. Então, muita gente veio falar depois, tipo, cara, eu fui totalmente tocado. Isso é gratificante, sabe? É muito bom você querer fazer algo pra Deus e ver que isso tá dando um resultado de fato, sabe? E uma experiência que você perguntou e que eu já vivi, assim, foi porque eu tava indo entrar em ano de vestibular, que no caso é esse agora de 2020, e aí ia ser muito corrido pra mim. Então, quando a gente dançou na conferência do ano passado, eu tava pensando que eu não ia conseguir continuar no Biondance, porque ia ser tudo muito corrido, ia ser tudo muito intenso. Foi, tipo, uma despedida, né? É, tipo, pra mim, eu talvez não tava dançando no próximo. Então, eu realmente dei tudo de mim naquele momento. E, assim, nesse sábado que a Joyce falou que sentiu muito o espírito de Deus ali, tipo, eu senti de fato que eu queria estar no Biondance. Então, não importa a correria que fosse, eu ia estar lá com eles no ano que vem, porque é algo que faz parte de mim agora, entendeu? Então, acho que foi mais esse sentimento de realmente estar lá dançando, olhando praquele atitude lá atrás e realmente ter a certeza de que eu queria estar ali, sabe? Que eu queria estar servindo ali. Então, essa foi uma experiência que me marcou bastante. É, queria perguntar pra vocês como é que vocês veem a diferença das experiências dentro e fora da igreja envolvendo a dança, sabe? O que que pra vocês, que são pessoas que dançaram e dançam, né, ainda fora, e dançam também na igreja, como é que vocês enxergam o mundo a partir do momento que o Biondance entrou na vida de vocês? Teve esse choque de realidade muito grande? Ou foi uma parada suave? Tipo assim, ah não, não tá pegando tanto isso. Como é que foi essa relação? Eu acho que pra mim o começo foi suave, né? Quando a gente vai entrando no ministério e tal. Só que com o tempo vão chegando as responsabilidades também, tipo, vai tendo um impacto maior na sua vida, né? E teve uma hora que pra mim teve uma distinção clara, sabe? E que mudou pra mim, até a forma como eu danço música secular lá fora, entendeu? Essas coisas. É, exatamente. Depois que a gente entrou no Biondance, a mentalidade, né? Tudo vai mudando, assim. E aí, tipo, realmente a postura lá fora muda. Porque a gente vivencia algo muito incrível aqui dentro e que não vai ser igual lá fora. E a gente tem que estar lá fora porque a gente tá aprendendo mais coisas, a gente tá fazendo aula, então a gente tá tendo que pegar a técnica. Estudar. É, e estudar, exatamente. Então, tipo, é uma vibe diferente. E quando a gente entendeu que a gente é diferente e que a gente tem que mostrar isso pras pessoas, as coisas mudaram totalmente, sabe? Então, às vezes o passo não é muito legal ou que a gente não fica tão confortável, mas a gente faz de uma forma diferente. É, isso é o outro lado. É, a gente faz um pouco diferente e torna aquele passo normal pra gente, sabe? É. Confortável pra gente. Então, isso que mais marcou depois que a gente começou no Be One Dance, essa mentalidade veio, sabe? E foi algo natural, não foi tipo, ah, eu não quero fazer que eu me passo, agora eu vou fazer assim pra não ficar desconfortável ou porque eu sou crente. Não, não tem nada a ver com isso. Foi algo que foi vindo de dentro mesmo, sabe? De forma muito natural. Então, eu senti muito essa diferença, sabe? É de fora também, né? As pessoas, elas passaram a observar a gente, tipo, as pessoas, elas vêm a gente dançando e elas falam, cara, tem alguma coisa diferente. Eu acho que pra mim isso é o principal. pra mim tem que ter alguma coisa diferente, cara. A pessoa tem que olhar pra você e tem que ver um diferencial, né? Exatamente. Que não significa que vocês não são boas, mas é simplesmente que vocês interpretam os passos e a música, talvez, de uma forma diferencial. E essas questões de música, como é que vocês encaram isso? Olha, assim, é meio doido, mas assim, como a gente tem bastante experiência, vários anos fazendo workshop fora, várias academias e tal, professores, assim, quando a gente leva alguém que não tem muita experiência, a gente fala, cara, cuidado, assim, vão ter músicas que você não vai gostar, vão ter passos que você não vai gostar, mas a gente tá aqui pra gente extrair o que a gente pode tornar algo de Deus, sabe? A gente aprender, sabe? Tirar o melhor e a gente, o que a gente não gosta, a gente joga fora, passa pelo um ouvido, sai pelo outro, sabe? Não fica, entendeu? Mas... Mas é bem isso, né, Gi? É, eu acho que isso tem que estar dentro de nós mesmo. Pra isso funcionar, tem que estar dentro. Porque tanto lá fora quanto aqui dentro, a gente não pode simplesmente fechar a cabeça e pronto, sabe? É, exatamente. Ainda mais na dança, que você realmente tem que estar estudando. Então vai ter momentos que você vai ter que sair daqui da igreja e fazer algo lá fora. Mas essa mentalidade que a gente tá falando é que faz toda a diferença. Então quando a gente vai pra um workshop, a gente realmente tem que filtrar o que a gente tá recebendo. Pra gente poder pegar e usar pra Deus. E aí essa é a postura que a gente tanto fala, né? Sim. E quanto à música, é muito complexo, né? Tem muito debate sobre música secular, música da igreja. Mas assim, eu acredito que tem como você adorar a Deus de várias formas na música. Você pode adorar a Deus falando sobre amor, falando sobre amizade, sobre família, sobre, cara, sobre coisas boas, sabe? Coisas que são legítimas de Deus, sabe? Então eu não tenho muito isso de nossa, é uma música secular, então eu não vou dançar. Claro que não, sabe? Mas é filtrar pra mim a intenção também, sabe? O que a pessoa quer dizer, sabe? Se tá batendo com o que você acredita. Mas assim, tem uns debatezinhos sobre isso. Mas eu acho que é algo que deveria ser mais leve do que realmente é. Mas algo que eu tinha falado com a Aji, tipo... Eu tô falando isso com várias pessoas, na verdade. O que essa chave virou pra mim esse ano é que, né, normalmente quando a gente vai nesses workshops, a gente vai nessas aulas, a gente leva pessoas que não estão acostumadas, a gente tem que dar toda uma explicação, né, pra pessoa tomar cuidado, ela filtrar o que é melhor, o que não é. Mas eu passei a sonhar com um futuro diferente, sabe? Eu fiquei imaginando, mano, imagina se no futuro, não, assim, todos os professores crentes e tal, mas imagina se os dançarinos dançarem coisas com propósito, sabe? Não que você vai só fazer coreografia de música gospel, mas uma música que faz sentido, sabe? Que são verdades, que são coisas boas realmente que vão acrescentar, sabe? Imagina se no futuro a gente inverte a situação, em vez de a gente ter que revisar, toma cuidado. Não, a gente, cara, se abre tudo porque, mano, essa pessoa tem intenções boas, ela tem, sabe, tudo pensado, planejado, não é uma coisa sem propósito, uma coisa sem motivo, a gente só não, a gente não tá indo só pra dançar por dançar, a gente tem todo um ganho pra nós mesmos, pro nosso interior, sabe? Então acho que eu sonho no futuro que tenham dançarinos assim, entendeu? É, e eu acho que as artes, elas dão espaço pra gente se expressar de fato, então eu acho que isso é muito importante na dança, às vezes a gente vai tá lá fora e nem sempre vai ser agradável a letra, mas a forma que a gente tá expressando faz toda a diferença, então é de fato o que a gente tá sentindo na hora de fazer aquele movimento, entendeu? Então acho que isso aqui faz muita diferença, realmente seria ótimo se todo mundo fizesse como a gente faz aqui dentro, mas aos poucos a gente vai levando isso pra lá, entendeu? Sim, vai começar com a gente. É, e não é pra gente excluir o lado de lá, sabe? Não é assim, até porque pra gente salvar o mundo, a gente tem que tá lá, não pode salvar daqui, entendeu? Então acho que entender isso tudo vai formando, sabe? A gente não tem que excluir o mundo, a gente tem que levar isso pro mundo, tá ligado? E é uma forma de evangelismo, né? Vocês tão fazendo, querendo ou não, meio que um fora da caixa, né? Com o nosso evangelismo aqui do Biwan, que a gente literalmente vai pra rua, né? E vocês tão fazendo isso, vocês tão indo, levando os princípios de vocês, levando o que Cristo é em sua essência, mas uma parada que a Joyce falou, né? Que ela sonha com um futuro diferente, eu só consigo imaginar um dia que a igreja vai ter chegado tão no ápice de ter a identidade em Deus tão firmada, e um relacionamento com Deus tão, assim, poderoso mesmo, forte, a ponto da gente ser o referencial, sabe? A gente não ia mais fazer workshop com a galera, porque eles vão querer fazer workshop com a gente. Exato, é isso, é isso, cara. E isso é um sonho, né? Eu tava ouvindo vocês falando, falando assim, cara, pensando aqui na minha cabeça, cara, vocês minas, daqui a um tempo, mas nós podem dar workshop, cara. Mano, que incrível. Imagina, o pessoal vindo aqui na nossa igreja, a gente abrir, tipo, um sábado, pra todo mundo ter um momento de dança com propósito, sabe? Ai, gente, eu amo arte e Deus, Deus na arte, tudo pra mim. E eu acho que uma coisa que também é legal a gente falar é que tem aquela frase, né? Tipo, ah, é... Ai, meu Deus, esqueci a frase. Aquela, tipo, se pregue, se possível... Pera, você sabe essa frase? Sei. Pregue, se necessário, use palavras. Isso se aplica muito à dança também, né? Porque é tudo da nossa expressão e tal. Acho que é o nosso dever a gente tentar levar, mesmo que sem falar só com os nossos movimentos, tipo, levar algo diferente dos céus, sabe? Cara, eu quero muito saber como o B1Dance surgiu. Como é que foi que isso aconteceu? Cara, então, o antigo líder começou com essas ideias de, tipo, ah, vamos criar um ministério de dança pro B1, acho que é algo que tá faltando, que vai ser muito bom. E aí, gente, na hora, já... Ai, Gi, sério? Comigo não foi assim, não. Comigo foi assim. Comigo assim. Ele me colocou até num grupo. Não. É, então... Treta. É treta. Não, mas então, gente, então, o nosso antigo líder que continuou com a gente é a Louise. E, cara, eu sou muito grata a Louise, porque, né, Deus colocou isso no coração dele. Deus fez com que ele colocasse isso no... Sabe, saísse do papel, colocasse isso em prática. Então, eu tô muito grata a Louise que continua com a gente, graças a Deus. Louise, a gente te ama. A gente ama, Louise. Então, ele criou um grupo, acho que foi em 2017. Eu não sei, nessa época eu tava, tipo, servindo no Ripe. Ele botou a gente e umas meninas do Ripe, né? E ele falou, cara, tô pensando em começar e tal. Exatamente o que eu disse. Não, mas você falou que a gente já sentou de hora. Não, a gente não sentou, não. Eu, assim, pelo menos eu vi, assim, eu nem tchum, sabe? Eu falei, não, então, é que ano que vem eu vou estar no terceiro homem. Sem grande desculpa, né? Botar no terceiro homem... Vestibular é a desculpa do crente, né? Fala sério. Não, cara, mas eu não tava dando desculpa, não, tá? Tá, tudo bem. Mas vamos falar que morreu ali a ideia. Entre as... A ideia não, né? Morreu o grupo. Porque aí eu falei, ah, não sei se eu vou poder, porque eu vou ter vestibular, né? Aí a gente falou que podia. Acho que as outras três, duas meninas, tipo, meio blé, sabe? E aí, passou muitos meses, muitos meses. Aí, do nada, eu fiquei sabendo que criaram o violente, né? E aí eu fiquei, tipo, gente... Aí o Luiz me chamou. Aí eu acho que eu fui no segundo ensaio, ou no terceiro. E aí, no outro ensaio, eu já levei a Gi pra ir junto. E aí a gente começou lá, desde o início. A gente... É, a gente não sou tudo. É, desde o início que a gente tá com o B1Dance, porque foi algo que antes de ter criado, já foi compartilhado pra gente. É, exatamente. Não, graças a Deus ele colocou... Ele tirou essa ideia do papel e colocou em prática. Porque se dependesse da gente, a Gi conseguia, né? Mas eu tava 21. Eu falei, não, acho que não vai dar certo, não. E aí eu só vi o negócio, tipo, eu não conseguia me ver fora. Eu caguei pros meus horários de vestibular. Eu falei, tá acontecendo e eu não tô lá. Ah, por que eu não tô lá? Eu tenho que estar lá. Tenho que participar. Isso foi feito pra mim. Aham. É, exatamente. Eu acho que o Luiz, ele realmente foi muito usado por Deus pra começar, sabe? A Gi já comentou muito isso comigo. Porque a ideia de começar foi dele. E ele que, de fato, tomou a iniciativa. Então, hoje em dia, a Joyce e eu estamos liderando, mas lá atrás Deus usou o Luiz naquele momento, sabe? E até hoje o Luiz tá com a gente. Então, eu acho que Deus foi encaixando e foi tudo muito perfeito, sabe? No tempo dele mesmo, sabe? Então, Deus foi construindo o Be One Dance como ele queria desde o início. Exatamente. Ah, gente, é muito lindo. Deus tem as estações dele, né? Exatamente. Cada momento pra... Cada momento pra as pessoas absorverem coisas diferentes, né? De acordo com a demanda também do que Deus quer falar pra igreja. Eu acho super saudável essa rotatividade de pessoas que estão na liderança. Porque precisa ter isso, sabe? Pessoas precisam aprender coisas em lugares diferentes. E isso é muito bom. É, às vezes eu falo pra Gi, cara. Às vezes Deus me colocou agora pra estar preparando pra próxima estação do Be One Dance, sabe? Às vezes não. Às vezes eu vou ficar mal tempão. Às vezes não. Mas, cara, eu sei que a gente tá onde a gente tem que estar. Isso é um fato, entendeu? Então, não tem que correr atrás de nada, nem atrasar. A gente tá onde Deus quer que a gente esteja na hora certa. Fale um pouco das conferências. Como é que é? O backstage, a preparação, ir lá na hora, correria. Me contem um pouco aí dessas experiências que eu quero muito saber. Ai, mano. Ah, Gi, corre. Ah, Gi, corre, corre, cara. Nossa, mano. É muito doido. Acho que as pessoas nem pensam isso. Assim, elas veem a gente se apresentando. Tipo, nossa, que incrível. Mas, cara, eu acho que o Be One Dance é bem... É 100% backstage. Tipo assim, o tempo todo. Porque vão ser 10 meses que a gente vai trabalhar em 10 minutos ali pra vocês, sabe? Mas tem muita preparação como grupo, né? As pessoas têm que estar bem unidas. Eu sempre falo isso. Acho que um grupo sincronizado espiritualmente e fisicamente, né? Muda tudo. Então é algo que a gente trabalha. E a gente trabalhou muito na quarentena. Foi algo que eu fiquei muito feliz. Porque às vezes a gente tava com tantas apresentações, conferências, coisa assim, né? Esse corre-corre que a gente não tava tendo esse tempo só pra focar nos bastidores. No que ninguém tá vendo, sabe? No que a gente tá vivendo. É, exige uma preparação, sabe? Porque não é só tacar. Não é só porque a gente dança que a gente vai chegar lá... Fazer um freestyle, né? É, e conseguir pegar tudo na hora e todo mundo sincronizado e tudo perfeito. Não, não é assim. A vida, infelizmente, não é um high school musical, né? Eu queria que fosse. Todos sincronizados. É, então assim, exige um tempo de preparo mesmo. Tão espiritual, com tudo a dança em si. E são muitas pessoas diferentes, sabe? Muitos níveis diferentes, tipo estilos. Então a gente realmente precisa desse tempo pra estar estudando no corpo de cada um. Como aquilo vai sair, como que vai fazer. Se vai ser todo mundo junto, se não vai, vai ser fulano agora, vai ser ciclano. Então acho que realmente existe esse tempo de muita oração também, né? Que isso é o Joyce, a gente fala demais. Porque quando se trata de dança, eu acho que qualquer arte em si, qualquer coisa que a gente esteja de fato levando dentro da igreja ou pra fora, realmente tem muito ataque, sabe? E quanto mais próximo da conferência, do evento que for, eu acho que mais ataque vai vir, sabe? Eu acho que o maior ataque é o nosso ego. Eu acho que é a coisa principal. E não só sobre conferências, mas em geral. Qualquer coisa pro público assistir, né? Tem que ter muito controle. Ah, sim, o controle tá com Deus, né? Então tem que deixar o controle com Deus e realmente se esvaziar do seu ego. Porque como qualquer coisa pública, né? Tipo, várias vezes a gente pode acabar nos engrandecendo, né? A gente tirando o crédito de Deus, né? Que é 100% dele. Então é algo que a gente tem que estar sempre orando pra... Porque o nosso público, na real, a nossa plateia principal é só Deus, sabe? Tipo, dança todo mundo, sabe? É claro que ele vai levar a gente pra impactar as pessoas, né? Mas ele é a principal pessoa que eu tô dançando, sabe? Então, tipo, exige uma preparação tanto espiritual quanto da coreografia em si. E aí por isso que tem esse backstage corrido e realmente ensaio atrás de ensaio. É, agora vamos orar, agora vamos ensaiar. E a gente vai fazendo uma coisa atrás da outra. Parece muita correria. A gente chega lá, parece que tá todo mundo pleno. Mas no fundo é muito grande. Tipo, quando acaba, a gente desceu do púlpito. Aí fica o coração batendo assim, tipo, nossa, não acredito, cara, foi, sabe? É, e a gente sente que cada correria valeu muito a pena, sabe? É bem curtinho, assim. São uns 5, 7 minutos que a gente dança. Mas que, sabe, vale toda a pena. Todos esses meses de ensaio valem muito a pena. Aí fora o preparo espiritual pra parte do seu ego, né? Pra não ser arrogante, coisas assim. Tribulações vêm, né? Somente quando são coisas grandes, né? Deus usa a gente pra coisas grandes. Então, assim, é muito, muito ataque do inimigo. Acontecem várias coisas nas semanas anteriores, cara. Papo de já aparecer um moleque tendo que ficar internado. Eu já quase quebrei o dedão duas vezes. Realmente, gente, é muita coisa assim. Uma atrás da outra. Se a gente não tiver em oração, dá ruim, sabe? Às vezes a pessoa fica, perde totalmente a confiança. E a pessoa manda assim, uma semana antes. Cara, não vou mais dançar. Que isso? É desesperador. A pior mensagem que eu recebo é, tipo, Joy, não tô mais me sentindo afim de fazer isso. Tu acha que eu sou ruim. Então, eu fico, tipo, nossa, mano. É muito... E diante da conferência, Joy, você vê mensagem no privado das pessoas do grupo. Ela já fica, tipo, não vou abrir, não. Exatamente. É, tipo, brinca com a confiança das pessoas, sabe? Então... É complicado, mas por isso que a gente ora muito. A gente faz jejum antes. Todo ensaio, né, tem a parte devocional. O ensaio dura mais ou menos uma hora e meia. Agora tá durando duas, né? Por causa da B1 Conference. Mas eu sempre tiro meia hora pra gente conversar. A gente conversar como a gente tá, sabe? Tanto espiritualmente como normalmente no dia a dia e tal, né? E pra gente compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o que ele tem falado com a gente. Porque essas coisas que fortificam a fé na dança, a gente se frustra muito, né? Então, pra tirar a pressão. Porque não é pra ter pressão, é pra ser algo leve, sabe? Eu sempre tento fazer isso. Todo ensaio eu falo alguma coisa ou faço um exercício, que nem foi na semana passada, né? Pra gente tirar esse peso que, sabe? Que é desnecessário a gente tá carregando. Porque não quer dizer que por Jesus compartilhar o falado com a gente vai ser fácil. Não é. Mas nessa parte que é difícil, que a gente amadurece. Mas não é pra pesar tanto, sabe? Na verdade não é pra pesar nada, entendeu? Então, é tirar essa pressão que a gente coloca em cima da gente, sabe? É, e eu acho que uma coisa que é legal, que a Joyce tá sempre trabalhando no Biomandense, é de fato a gente é uma família, sabe? E a gente tá ali pra compartilhar as coisas, pra realmente perguntar como foi a semana, como que você tá, como é que tá a sua família, os seus estudos. A gente realmente compartilha. Não é só um grupo de dança. É, porque senão não vai dar certo, sabe? A gente tem que tá todo mundo de mãos dadas mesmo. Se tiver uma pontinha solta, vai acabar com o resto todo. Então a gente foca muito nisso, sabe? De acolher, de realmente perguntar, de tirar um tempo pra isso. Porque não é só porque a gente dança, que é isso o tempo inteiro, não? Não tem muita coisa por trás. A gente quer até fazer outras coisas, assim, de marcar um dia só pra fazer tipo uma vigiliazinha, sabe? Ou também pra gente sair, sabe? Se divertir, coisas assim, né? Tempo de qualidade, né? Mas tem um tempo de qualidade, assim. É, exatamente. Até porque eu acho que pessoas precisam de pessoas. Então, tipo, todo mundo lá no Biomandense precisa de outras pessoas, sabe? Então, se a gente não tiver realmente compartilhando e, enfim, confiando no outro que tá ali, não vai dar certo, sabe? Então vai chegar perto, você vai ter uma tribulação que você vai guardar pra você e ninguém vai tá sabendo. Você não vai compartilhar com ninguém. E se você compartilhar, essa pessoa pode te ajudar e você vai conseguir dançar com a gente, sabe? De maneira suave, sabe? Fora que, assim, por exemplo, exercícios práticos, né? Tipo, imagina uma maracutaia doida, assim, meio circo de alguém levantar alguém, derrubar. Tem que ter uma confiança. E quando você é amigo daquela pessoa, você confia nela, dá mais uma ajudada nessas coisas, sabe? Eu gostei muito que vocês falaram dessas questões do backstage e agora eu tenho uma pergunta, assim, bem leiga pra fazer. Quando vocês pensam numa coreografia, o que Deus dá primeiro? A música ou os passos? Como é que é esse processo de criação das coreografias? Porque a gente vê uma coreografia de sete minutos, com várias músicas, com figurino, iluminação, e a gente fala assim, nossa, devem ter criado isso em dez minutos, né? Porque tá incrível, parece que não é a cera, com a coreografia pronta. E não é bem assim, né? Não. Assim, é... Deus começou a me dar ideias de coreografia e coisa assim, um pouco antes da Big One Conference, ano passado, né? Tanto é que a gente dançou duas nossas que eu fiquei muito feliz, que Deus tinha passado pra mim inteira. Assim, eu tava caminhando na rua e Deus deu a dança, eu tava ouvindo a música e Deus deu a dança toda, sabe? Mas eu acho que é muito... Assim, comigo, pelo menos, não sei, pela Gi, comigo ou é a música antes e aí vem umas ideias aleatórias e eu anoto, porque eu sou... Infelizmente, eu sou uma coreografia bem desmemoriada. Então, o ensaio todo eu fico, gente, peraí, deixa eu me ver aqui, porque eu vou me gravando enquanto eu faço as coisas, né? Isso que é perguntar, cara, porque assim, por exemplo, tem uma amiga que faz música, Giovana. Ela escreve, né, quando ela tem ideias. Como é que vocês fazem? Você escreve o nome do passo? Agora um smash potato. Agora eu não sei o quê. Eu escrevo, mas eu não sei os nomes técnicos e aí fica um negócio tipo, ah, rodar pra lá, pular em cima de fulano, cair no chão. Aí uma pessoa aleatória vai ler e fala assim, joias. Exatamente. Não, eu só entendo. Eu faço isso ou eu coloco no bloco de notas ou eu me gravo mesmo. Enquanto eu coloco no telefone em casa, eu, ah, consegui 20 segundos, aí eu coloco o celular ali, e eu de pijama, ninguém vê esses vídeos, graças a Deus. Eu de pijama, descabelado, o quarto todo bagunçado atrás, aí eu gravo pra poder lembrar e na hora do ensaio eu fico, gente, calma aí. Aí eu, tá bom, é isso. Nossa, eu faço demais isso. Às vezes quando eu não tô pra escrever, tipo, ah, levanta o braço, às vezes eu nem lembro depois o que é, porque eu escrevo um negócio aleatório, tipo, chuta pra lá, aí estica pra cá. E aí, tipo, quando eu não tô com caderno, eu, tipo, gravo um áudio. Aí eu fico, ó, 5, 6, 7, 8, aí você vai pra um lado, dá uma pirueta, não sei o que, e aí eu fico tudo gravando, aí depois eu chego em casa, aí eu faço com calma, aí eu gravo também. Aí como a minha casa não é muito grande, aí às vezes eu tô fazendo, aí eu dou a mão no móvel. Ah, eu faço de mel, gente, eu já quebrei tanta coisa na cozinha, eu fiquei no corredor, eu falei, nossa, dá pra fazer umas piruetas nesse corredor, e eu fui virar um tempo, quebrou tudo, quebrou o sadeiro, quebrou, nossa, desesperado, o Vida de Dançarino é assim, mas eu também, quando Deus, tipo, tá me dando alguma coisa, geralmente ele me dá a música, ou ele dá, tipo, a vibe. Não, às vezes ele me dá a vibe, tipo, ah, eu quero um negócio mais fluido, e daí eu vou pensando, aí eu procuro uma música, aí eu já sinto assim, ah, é essa. E aí eu já vou pegando e levando, mas geralmente não dá o passo em si, não, porque eu acho que fica muito abstrato, sabe, quando dá de fato só o passo. Às vezes te dá o sentimento e você cria a partir disso, né? É, comigo, assim, às vezes ele dá o passo mesmo, até que as coreografias do ano passado, cara, foram coreografias que, tipo, assim, eu, nossa, foi muita bênção de Deus, porque eu não gastei quase que tempo nenhum, assim, eu comecei a coreografar andando na rua, e Deus mandando as ideias, mandando as ideias, ele até mandou, tipo assim, ele mandou de várias músicas, né, só que como a gente não conseguiu dançar tudo, aí eu guardei, e a gente vai dançar esse ano, as ideias que Deus deu no ano passado. Mara! Mas, é, mas tem isso, e às vezes Deus dá a ideia, ele fala, tipo, ah, pô, seria legal se tivesse, tipo, um circo, a galera girando, a galera pulando em cima do outro, aí eu penso, tipo, uma música que se encaixaria nisso, entendeu? Se tiver alguma crise no primeiro momento, pra entender os chamados de vocês, pras artes, principalmente pra dança, que é o que vocês executam hoje na igreja, como é que foi essa, essa autodescoberta, assim? É, gente, vou compartilhar total, né, porque eu tava na escola média, eu sempre gostei muito de dançar, e aí começa aquelas dúvidas, sabe, sobre profissão, e o que você vai fazer, e o que você vai fazer na faculdade, o que você quer, e aí, tipo, eu já fui pra tudo, sabe, eu já pensei em engenharia, já pensei... Gente, ela queria ir pro Ita, gente, pro Ita, mano! É, já pensei em engenharia aeronáutica, eu fui, fui longe, juro pra vocês que eu fui longe, e aí, tipo, eu tava orando muito, porque eu tava sentindo que não era isso, sabe, e no fundo tinha algo assim, cara, você tá gostando muito da dança, você tá indo pra esse caminho, então, assim, não sai desistindo, não, e algo realmente tava me incomodando muito, e aí eu comecei a orar intensamente, tipo, pra Deus me dar uma resposta em relação a isso, e, assim, foi um pouco complicado, porque eu sempre na escola tirei umas notas boas, e, tipo, eu era boa em exatas, então... Eu era muito inteligente, o que não é difícil... Muito difícil é a Giovanna! Não, sério, porque não é algo normal, sabe, geralmente a pessoa é mais de um ano, mas eu era total desastre! É, a galera fala, nossa, vai pra engenharia! É, e aí, o que aconteceu? Quando eu comecei com essas ideias de realmente fazer dança, eu recebia muito das pessoas assim, cara, você vai fazer dança, você quer fazer dança, você é muito inteligente pra isso! Nossa! E eu juro, gente, eu já escutei cada coisa, e isso foi me deixando meio mal, porque a pessoa já tá indecisa, ainda vem outras e falam desse jeito, sabe? Então, isso me deixou mal de verdade, mas eu continuei orando, porque, no fundo, eu sentia que Deus tava querendo me dizer algo, e que eu ainda não tava conseguindo escutar de fato o que era. E aí, uma vez, numa reunião do Salva Vidas, aqui na igreja, eu senti muito de Deus, sabe? Tipo, não, filha, você vai fazer dança mesmo, você vai viver disso! E, na mesma hora, eu fiquei meio assim, cara, não acredito, e era algo que eu tava orando há muito tempo, e veio uma resposta num momento que eu realmente não esperava, porque as coisas de Deus, elas são assim, elas vão vir quando você menos espera. E aí, eu fiquei, mas Deus, como é que eu vou fazer, e como que eu vou viver? E muitas pessoas já tinham falado pra mim, tipo, ah, você vai morrer de fome, tipo, coisas nesse nível. E, assim, eu falando, Deus, o que que eu vou fazer? Como que eu vou alimentar? Onde eu vou morar? E aí, começam aquelas incertezas, e Deus falou, tipo, não, calma, segue nesse caminho que eu vou prover, sabe? E aí, nesse momento, eu falei, cara, então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que, de fato, Deus me direcionou pra um lado. E, realmente, escutei muita coisa depois, também, as pessoas continuaram falando que, pô, eu tava, eu não devia, eu devia estar fazendo algo que fosse, de fato, me dar dinheiro, que eu era inteligente demais pra isso, e eu falei, cara, eu tô vivendo um chamado, Deus tá me enviando pra um lugar, e eu vou pra lá, entendeu? E, assim, eu não tenho um plano B, mas, como eu já escutei num culto, Deus gosta de pessoas que não tem plano B, sabe? Nossa, sim. Então, assim, eu tô indo muito na fé, eu não sei como vai ser, eu não sei onde eu vou chegar, mas eu decidi que, de fato, eu quero chegar com Ele, onde for, eu quero estar com Ele. Então, Deus tem moldado muito isso na minha vida, sabe? De realmente viver esse chamado, de dançar mesmo esse caminho, e é isso, tá bem complicado, assim, bem incerto, mas eu tenho orado e Deus tem, sabe, moldado aos poucos, sabe? Então, as ideias estão vindo, as informações, e tá tudo sendo moldado, de fato. Sim, e também, tipo, a gente vai seguir isso, né? Então, tá estudando vestibular pra fazer, sabe? Faculdade de dança, eu acho tão incrível, né? Porque a gente começou a dançar juntas, quando a gente tinha, quando eu tinha 14, a gente tinha 12, né? O hip hop, especificamente, né? Porque a gente tinha dançado outras coisas. E é muito doido ver o quanto ela cresceu. Eu acho que depois que ela descobriu esse chamado, ela foi expandida. É algo bem visível, sabe? Pra qualquer um, porque a Gi ficava junto comigo na nossa área de conforto, né? Que era o hip hop, e ela começou a fazer sapateado. E aí ela foi pro jazz, aí foi pra muita coisa. Hoje ela faz tudo, entendeu? Ela não só vai dançar qualquer coisa, sabe? Não, total. E ela ama tudo, sabe? Tipo, eu acho que também foi expandindo o amor dela por várias coisas, então você vê que é algo que Deus quer usar ela direto, sabe? É, porque assim, é um ramo bem difícil, sabe? Mas quando Deus falou pra mim, cara, é isso, eu vi que eu precisava correr atrás, que tinha muita coisa que de fato eu ainda não sabia. E que pra fazer uma faculdade de dança, você precisa chegar, tipo, com uma base. Tudo bem que eles ensinam muita coisa do início, mas eu queria chegar, tipo, já tendo conhecido a maior parte das coisas. Então eu comecei a me jogar mesmo, sabe? Eu comecei a fazer várias aulas, hoje eu danço de segunda a sábado, assim, eu danço demais, porque tem que ser assim. Eu danço demais. Não, gente. Eu danço demais. Primeira frase do podcast, eu vou até a edição da Giovanna falando, eu danço demais. Não, demais no sentido de muito tempo, gente. Paga. Mas enfim, então quando Deus me deu isso, eu comecei a fazer, tipo, aula, saúde e aula, e porque eu sentia que Deus, sabe, Ele tá querendo me usar, Ele vai me usar de alguma forma, e isso até me ajudou, tipo, a seguir, sabe? Nessa forma de frustrar, que a gente falou. Não existir, né? É, isso. Isso, nossa, me ajudou demais. E eu falava, pô, não tô conseguindo fazer, mas continua, porque lá no futuro, você vai impactar alguém com isso aqui. Então, continua fazendo, não desiste não. E às vezes, tipo, eu vi umas fotos no Instagram, tipo, uma vez eu vi uma menina de cadeira de rodas, com uma roupinha de balé, e aquilo, nossa, a semana tinha sido horrível pra mim. E quando eu olhei aquela foto, eu senti muito que Deus tava falando comigo através daquela foto. Então, no mesmo dia, na aula, eu não tava conseguindo fazer, o meu corpo tava exausto, e eu só lembrava daquela foto, sabe, tipo, olha onde Deus vai te levar, então você não pode existir agora, porque olha quantas crianças, olha quantas pessoas você vai impactar. E aí eu fiquei, tipo, ah, e arrepiou total. Então, é isso que tem me motivado, sabe? E a gente vê que Deus, ele, quando dá o propósito, e inclusive, tem, assim, eu não gosto de falar quando Deus dá o dom, porque eu acredito que Deus fez todos os seres humanos criativos e capacitados pra alguma coisa. Então, eu não acho que você tem um dom específico, que você é especial. Todo mundo tem alguma coisa que precisa ser trabalhada. Eu acho exatamente isso, cara, porque eu lembro que teve uma época na vida que eu falei, gente, eu acho que não tem dom pra nada, porque tudo que eu sei, eu tive que, tipo, correr muito atrás, e eu não era boa quando eu entrei, sabe? Qualquer coisa, mano. Quando eu falo pra galera do ano assim, gente, eu era a pior aluna da sala, todo mundo fica, tipo, não, não. Gente, eu era a pior aluna, eu chorava quando eu não entendia, eu já bati a porta da sala indo pra casa, o professor ficou sem entender nada, porque eu estava irritada, porque eu não conseguia pegar. Porque, assim, cara, eu descobri que meu tempo é diferente dos outros, então, eu não pego as coisas de primeira, sabe? Eu tenho que insistir mais mesmo, é meu processo, assim, eu sou uma pessoa paciente, então, eu tenho que insistir mais, e quando eu pego, eu pego tão bem quanto a pessoa que pegou de primeira, mas foi algo que demorou pra eu entender, sabe? Isso é demais, a gente vê a intencionalidade de Deus nisso, né? Até de tratar a gente, aquela coisa que a gente adora falar, né? Daquele livro enraizado. Ai, os processos. Sim, os processos são extremamente necessários, porque eu sempre penso nisso, às vezes a gente olha alguém, por exemplo, que canta, às vezes a pessoa nunca fez uma aula de canto nem nada, e ela canta muito sozinha. Mas, cara, ela também precisa ser lapidada, imagina quando ela terminar de passar por todo um processo de lapidação, o quanto ela não vai estar mil vezes melhor do que ela já está. Se ela, daquele jeito já é incrível, imagina no final do processo, e todo mundo tem um processo, sabe? Eu vejo muito, eu gosto de falar de lapidação, porque eu vejo a gente como diamantes brutos, que o Senhor vai transformando naquelas pedras bonitas, que estão nos colares, sabe? Sim, aquelas coisas muito, aquela muito visual, a pessoa. Também, você às vezes vê a pessoa lá, sei lá, já acontece muito com a gente, né? A pessoa fala, nossa, dança muito, mas, cara, gente, sabe? Só quem vê os bastidores, sabe? Tem uma amiga nossa, a Natália, né? Que, cara, quando meus amigos foram assistir ela, meu pai assistiu, eles falaram, nossa, ela tem o dom, ela tem o dom, mas, cara, o que a gente assistia nos ensaios, ela se esforçava tanto, muito, muito mesmo, sabe? Então, tem todo um processo por trás. E também, agora, falando de outro assunto, né? Falando ainda do chamado da Gia, cara, a galera acha que faculdade dança é suave, gente, eu não faço, mas tem uma amiga nossa que faz, e Jesus Cristo, eles estudam anatomia, eles estudam um negócio tão difícil, sério, que, tipo, é válido como qualquer outra profissão, sabe? E eu realmente espero que seja algo mais valorizado, ao longo dos anos aqui no Brasil, principalmente, né? É, total, porque a galera não valoriza, Tipo, a sociedade em si já tem um olhar específico para profissões que de fato são boas, e as outras não são, sabe? Então, a dança não é valorizada como profissão, e isso é triste, né? Porque é uma profissão linda, ao meu ver, sabe? Ainda mais, tipo, a galera que faz licenciatura e ensina, cara, é um professor tão especial quanto qualquer outro que tá nas escolas, sabe? E realmente impacta na vida das pessoas. Então, isso que a Joyce falou é muito real, sabe? Gente, porque a dança impacta a vida, às vezes a pessoa que tá fazendo aula, ela não vai ser profissional, mas aquilo ali vai ser totalmente a descarga da semana dela, exaustiva, ela vai sair dali bem mentalmente, sabe? Tem muitos propósitos também, sabe? Imagina juntar isso com os propósitos de Deus, que incrível que fica, sabe? É uma renovação, sabe? É um escape, mas ao mesmo tempo, é algo maluco, é lúdico, entendeu? Não tem razão, sabe? Você, é incrível, você vê a paixão das pessoas, sabe? Às vezes as pessoas não vão estar ali pra ser mega profissional, vão dar aula, não, às vezes elas só estão ali, porque, cara, aquilo ali muda a vida delas, sabe? De uma forma, às vezes até pequena, mas muda. Isso aconteceu muito comigo, porque por incrível que pareça, eu era uma criança tímida, né? Hoje em dia, quando eu falo isso, as pessoas riem, porque elas ficam assim, quando? Onde? Mas eu era muito tímida, e eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo até de aparecer, assim, aquela pessoa muito calada na minha. E quando eu comecei, eu fiz dança, minha infância e adolescência, eu não seguia a dança, né? Não continuei nesse caminho, eu fui pra outros lugares, e é algo que eu gosto, muito mais como um hobby, né? Eu não entendo que pra mim seja como é pra vocês, e tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas me ajudou muito, então hoje eu vejo que muitas coisas que eu faço até aqui na igreja, é porque lá atrás, a minha mãe insistiu pra que eu fizesse dança, e eu desenvolvi uma coisa, eu desenvolvi essa parada de não ter medo de público, por exemplo, que eu acho que a dança, ela incentiva muito a autoconfiança, né? É claro que a gente tem que ter aquele cuidado que você falou, pra não virar uma pessoa arrogante, uma pessoa, né? Com o ego inflado, mas te ajuda muito, principalmente se você é uma pessoa muito recatada, muito tímida. Então eu acho que é muito intencional até nisso. Mas assim, eu era muito tímida também. Gente, a Giovana era tão tímida que a gente gravava vídeo, a Giovana não queria aparecer, então os primeiros vídeos que tem de aula nossa, é só eu e o professor, e a Giovana no espelho, assim, fugindo das câmeras, entendeu? Total, e aí foi desenvolvendo muito. Eu também, na escola, quando eu tinha que apresentar algum trabalho, eu ficava, tipo, nervosíssima. Até hoje eu fico um pouco, né? Tipo, você vê eu dançando e eu apresentando o trabalho, não vai ter nada a ver. Tipo, você vai falar, cara, como assim? São pessoas diferentes. Mas a dança realmente, ela me ajudou muito nisso também, cara. De verdade, hoje em dia eu desenvolvi muito mais isso. Eu fiquei mais extrovertida, sabe? Mais solta. Mais solta, literalmente. Então, gente, eu quero perguntar pra vocês também, com a vinda do B1 Dance, pra vida de vocês, né? Vocês começaram a encabeçar essa liderança e tudo mais. O que que mudou na relação de vocês dançando e na vida de vocês, de uma forma geral, com o B1 Dance? Teve um impacto muito grande? Olha, na minha vida teve um impacto, tipo, gigante, absurdo, que eu parei pra pensar esse ano e eu fiquei até emocionada, porque eu pensei, cara, parece que são pessoas diferentes, sabe? E logo depois que eu entrei no B1 Dance, né? A gente, como a gente falou no começo do podcast, a gente começa a mudar umas atitudes, a nossa percepção das músicas, das aulas, da forma que a gente se apresenta, né? Mas eu senti muitas mudanças nítidas quando eu comecei a liderar. E foi algo tão natural também, né? Que, assim, eu comecei a ter ideias de coreografia, Deus começou a mudar várias coisas, até um pouco antes, sabe? Tipo, um ou dois meses antes, sabe? Foi algo natural. Eu lembro que, uma semana antes, o Luiz falar pra gente, né? Que ele ia ter que trocar a liderança, uma menina da minha célula, que eu não era nada próxima, ela disse que sonhou comigo dançando, e eu fiquei, tipo, gente, cara, muito doido, né? E o que mudou muito em mim, assim, eu falo em termos técnicos, né? Eu era uma pessoa muito, muito, eu tinha muita dificuldade pra coreografar, pra ensinar, sabe? Até tem um pouquinho pra ensinar, me ajuda, as meninas me ajudam, o Biondense, né? Mas, principalmente, pra criar, sabe? Eu tinha muita dificuldade, eu só gostava de pegar o que já tava no coreografão, reproduzir, né? Reproduzir, né? E quando chegou o Biondense, a liderança, cara, Deus destravou isso 100% na minha vida, tanto é que hoje em dia eu consigo me ver no futuro sendo uma coreógrafa. Eu já me considero, sabe, uma coreógrafa profissional, não agora, no futuro, mas eu já me sinto preparada, sabe? Pra coreografar grupo, sabe? Eu me sinto muito livre, é o que eu gosto de fazer. É claro que às vezes a gente passa por alguns problemas, eu passei semana retrasada por um super bloqueio criativo, e que Deus me deu várias reflexões sobre isso, sobre o nosso tempo, a paciência que a gente tem que ter, e o quão leve tem que ser. Porque a dança tem seus problemas, mas Deus destravou isso na minha vida, e isso faz com que eu tenha que estudar mais, é claro, né? Porque tem uma hora que você fica meio que viciada nas coisas que você sabe, e não tem isso com a dança, você tem que procurar cada vez mais. Vai nas mesmas fontes, né? É. E isso fez eu mudar como dançarina, assim, em geral, com certeza. Outra coisa também é que eu não me sentia preparada nunca pra me tornar profissional, né? pra fazer a prova que a gente faz no sindicato, né, de dança, e é o que eu sempre quis fazer, desde quando eu comecei a dançar, eu falei, não, eu quero fazer, eu vou fazer isso com meus 16, com 17 anos, antes de virar adulta. É, se bem que eu não sei se eu sou adulta ainda, mas... mas eu nunca me sentia preparada, eu... a partir do momento que eu parei de encarar a dança como um hobby, quando eu comecei a levar sério demais, eu comecei a ter muitos problemas de autoconfiança, sabe, de... eu me impressionava muito, muito mesmo. Que a gente se compara, né? Exatamente. E esse é o problema, o seu corpo não é o corpo do outro, você não vai dançar que nem o outro, você vai dançar da sua forma, de uma forma diferente, mas tão especial quanto, sabe? E o senhor também te chamou pra uma coisa que só a Joyce vai fazer, que só a Gi vai fazer, né? Exatamente. Cada um... Cara, a gente mesmo, todo mundo fala que a gente parece irmã, né? Parece... É... Que a gente dançava parecido, mas a gente foi crescendo, né? Na dança, e... Cara, hoje em dia, a gente dança muitas coisas parecidas, mas a gente é muito diferente, nossa forma de dançar muito mesmo. É... Tipo, quando a gente começou, era bem parecidinha mesmo, a gente parecia muito irmãs, porque era o mesmo movimento, o mesmo tudo. Mesmo um pouco também, mesmo... A gente parecia fisicamente, né? É... E conforme, tipo, foi lapidando, a gente foi indo pra ramos, assim, diferentes. Você olha a Joyce e fala, ah, esse é o estilo da Joyce. Você me olha e fala, ah, esse é o estilo da Gi. Então, tipo, você consegue hoje em dia ver uma diferença, porque a dança é isso. Você vai evoluindo mesmo, você vai mudando, você vai pegando daqui, pegando dali, e vai de fato se moldando. É... Eu acho que uma coisa que eu aprendi até com o professor do mundo, assim, é que você tem que se bastar, sabe? Tem que ter uma hora... Porque o problema é quando você fica, não, eu quero ser assim, mas você nunca chega naquilo e fica se pressionando e deixa de ser algo prazeroso e vira algo torturante. Insuficiente, né? Insuficiente, sabe? Era exatamente isso. Eu me senti... Eu me sentia insuficiente. E quando eu entrei em violência, e principalmente quando eu vi a liderança, cara, isso mudou totalmente e eu senti, principalmente porque eu me senti pronta pra me profissionalizar nisso, sabe? Não vai ser... Eu não vou ser que nem a Gi que vai fazer faculdade. O meu chamado ainda tá algo bem misterioso. Eu sei que tem algo envolvido com transformar vidas, então, sabe? Tudo que eu faço, eu volto pra isso. Então, a dança ou a faculdade que eu faço de economia, tudo, meus planos são voltados pra transformar vidas através de Jesus, sabe? E através do que eu posso fazer, mas... Mas me profissionalizar na dança, cara, foi algo que só veio quando Jesus deu isso pra gente, sabe? E ele tirou todo do medo. E hoje em dia eu me sinto preparada. É claro que no dia eu vou estar super nervosa quando isso acontecer, né? A gente ia fazer isso esse ano, mas por causa da pandemia não vai dar, mas... Você diz a prova, né? É, a prova. Mas agora eu me sinto livre pra isso, sabe? A dança ficou totalmente diferente. E uma coisa também é que toda vez que eu tô dançando e eu começo a me frustrar, a me desanimar, na hora eu penso, não, pera, eu vou fazer isso pra Deus. Agora eu vou fazer isso pra Deus e eu dou o meu melhor. E, cara, as outras pessoas não têm isso, sabe? Tipo, a galera... Eu fico triste que eles não têm isso porque eles não têm uma... Tipo, algo maior, sabe? Pra... Pra se apoiar, né? É, exatamente. Exatamente. Cara, que bizarro isso. E é muito doido, né? Porque quando a gente faz pra Deus a gente entende que o poder dele se aperfeiciona nas nossas fraquezas, inclusive nas nossas fraquezas técnicas. 100%. Nossa. Que é a grande parada pra gente que faz coisas na igreja, né? Tem programas de computador que eu não sei mexer. Tem um monte de programa aí que é top de linha, de edição de vídeo que eu não sei mexer ainda. Mas aí eu lembro, cara, o poder do Senhor se aperfeiciona nas minhas fraquezas e eu acho que vocês também têm muito isso em mente, né? Pelo que a gente tá conversando aqui. E, realmente, quem tá lá fora que tem que o tempo todo tá superando a si mesmo, eu acho que deve ser muito doloroso. Exatamente. É, e eu acho que quando é assim, a pessoa tem mais chance em aspas de se perder, sabe? No que ela tá fazendo de fato. Porque a gente tem uma base, a gente sabe que a base vai ser Deus e é sempre fazer pra Ele. Então, quando começa, tipo, a nossa carne falar mais alto e, como eu já te falou, o ego, alguma coisa assim, a gente fala, ô, para, não é pra isso que você tá aqui. Então, volta e olha pra onde você tá indo, sabe? E eu acho que é por isso que a gente tem que tá levando daqui pra lá, entendeu? Exatamente. Porque, realmente, as pessoas precisam sentir isso. Eu acho que as pessoas precisam sentir isso porque é muito louco você dançar só por dançar ou só pra você e como você dança pra Deus. O sentimento é outro. Então, as pessoas precisam experimentar isso de fato, sabe? É, e é incrível, cara, ter Deus acompanhando você nesse processo. Como eu falei, né, que eu não sou uma pessoa que pega as coisas de primeira. Cara, eu aprendo muito com isso. Porque, às vezes, tem passo que eu aprendo dois anos depois que todo mundo pega. eu lembro que teve um passo que eu e a gente faz, né, que a gente aprendeu em 2015, se eu não me engano. E a Gi pegou, né, eu não peguei. E aí passou um ano e meio, assim, e o professor passou de novo. E, cara, eu falei, não, agora, cara, é diferente, mano, agora é pra Deus. E, cara, Deus fez dar certo. Eu fiquei três semanas, toda aula, eu levava a minha joalheira, eu falava, eu não vou desistir até aprender. E a Gi vê que eu tenho muita força de vontade com essas coisas. Eu treino tantos anos com as coisas muito impossíveis, mas eu vejo muito Deus, tipo, nesses processos que são mais físicos também, sabe? Não só transformando o nosso eu, sabe? O nosso interior, mas transformando também as nossas técnicas, sabe? Então é algo que eu senti muito diferente. É, eu acho que é isso, sabe? Eu também tive muita dificuldade. Ela tá falando como se eu pegasse tudo muito rápido. Não, a Gi, a Gi, ela tem uma memória incrível, entendeu? E ela tem mais facilidade com as coisas que eu fico de boca aberta. Não, mas é muito doido. Eu também tenho uma dificuldade muito louca. E, assim, como eu venho do hip-hop, quando vai pra algo mais clássico também, nossa, nossa senhora, ficou muito... Mas dá certo no final, sabe? É um processo diferente que eu acho que é engraçado e divertido, entendeu? É, e cada um tem o seu tempo, como a Gi falou. Então cada pessoa vai fazer de um jeito. Cada pessoa tem, tipo, uma didática diferente. Cada professor tem uma didática diferente. Então você vai pegar de um jeito ou você vai se dar melhor desse outro jeito. Isso influencia muito, sabe? Então a gente tem que estar, de fato, entendendo. Tipo, ah, não, meu corpo faz assim. Então tem que respeitar que o meu corpo faz assim. Não vou dançar que nem eu. Nossa, meu sonho é dançar que nem fulano. Cara, não vou dançar que nem fulano, entendeu? Eu, assim, eu vou dançar de outra forma. Eu tenho outro corpo, eu tenho outra consciência, sabe? Mas, assim, resumidamente, dançar pra Deus, Ver um dance. Cara, o processo deixou de ser uma coisa dolorosa pra ser uma coisa divertida. Hoje eu rio quando eu não consigo e eu tento, eu passo o tempo, eu tento de novo e daí quando eu consigo, cara, é uma alegria, assim, muito maior do que se eu tivesse conseguido de primeira. Eu fico tipo, mano, valeu aí, Deus, muito obrigada porque, sério, 100% você porque eu zero capacidade. Exato. Gente, tô muito feliz com esse podcast. Nossa, foi muito edificante pra mim, de verdade. De verdade mesmo. Foi muito feliz. E muito obrigada por estarem aqui. E agora o momento, né, o momento jabá. Não queria falar isso. Eu ia falar um jequiti assim, pfff, perdão. O momento aqui, o momento jequiti, a gente vai falar os, deixem aqui os arrobas de vocês pro pessoal procurar vocês nas redes sociais, por favor. Gente, o meu arroba é Joyce com Y, Y é bem importante, tá bom? Joyce Colares. E o meu é Gigi Underline Martins 7. É isso, gente, sigam as meninas que elas têm vários vídeos maneiros. E é isso, pessoal, até a semana que vem com mais um podcast do B1. Um beijo e tchau! 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 Tchau.